Mega Curioso apresenta De Nikola Tesla a Elon Musk A teoria dos 6 graus de separação Elon Musk nunca escondeu de ninguém sua admiração e respeito pelo inventor Nikola Tesla Isso é bem óbvio se você ver o nome da companhia de automóveis elétricos de Elon Musk e o nome do seu principal carro, o Tesla E pensando nisso, nosso tipo cientista teve essa eletrizante ideia Que tal juntar Elon Musk e Nikola Tesla em apenas 6 apertos de mão? Será que deu boa? Vamos começar Nikola Tesla O brilhante inventor que revolucionou a ciência do eletromagnetismo com suas invenções e descobertas Era meio excêntrico, pra dizer o mínimo Mas também era descrito como um homem muito elegante e amigável E um de seus amigos mais próximos era o famoso escritor Mark Twain Mark Twain O famoso escritor das aventuras de Tom Sawyer e as aventuras de Huckleberry Finn Sempre escrevendo e cercado por literatura O autor se cercou de intelectuais de sua época Uma delas, sua amiga Helen Keller Helen Keller Foi escritora, conferencista, ativista social E a primeira pessoa surdo-cega da história a conquistar um bacharelado Com um currículo desses, é lógico que fizeram um filme baseado em sua história de superação O milagre de Annie Sullivan Em 1962, ela chegou a conhecer a atriz que a interpretou A jovem Perry Duck Perry Duck A jovem atriz já interpretava Helen Keller em um musical da Broadway E quando interpretou a escritora nos cinemas, ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante com apenas 16 anos de idade E em 1971, teve um filho, o pequeno Sean Astin Sean Astin O ator que iniciou sua carreira no excelente Unis e depois na trilogia Senhor dos Anéis Como o valente Hobbit Sam E claro, o ator já deu várias entrevistas para a TV Uma delas para o apresentador Stephen Colbert Stephen Colbert O cara já entrevistou o Sam O Frodo O Barack Obama O Neil deGrasse Tyson E claro, o Elon Musk O visionário empreendedor que está a apenas 6 apertos de mão de Nikola Tesla E aí, o que acharam desse episódio da teoria? Conta aqui pra gente sua sugestão para os próximos vídeos E tente desafiar nosso tipo cientista Não esquece do like e até a próxima animação Tchau Tchau